Boa tarde novamente, amigos da rede Amparo, peço a paciência de todos, nós estamos tendo algum problema com a transmissão da doença que trabalha na rede da internet, mas juntos vamos conseguir superar esse problema e aprender então com o presente que está aqui hoje, que é a dezembro presença dele. Ele tem uma larga experiência na doença de Parkinson, de muitos anos trabalhando na Lensara, aqui no Rio de Janeiro, agora ele está diversificando a sua atuação, mas dizem que é o professor pardal da doença de Parkinson, porque ele tem mostrado soluções muito criativas para melhorar, para facilitar o dia a dia das pessoas com Parkinson. Então eu tenho certeza que nós estamos aprendendo. Então, obrigado. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Então, não é isso tudo, mas a gente tem uma experiência e adaptações em geral para todos os tipos de necessidade. Então, a gente tem acompanhado e a gente tem visto algumas coisas que são mais simples que a gente pode fazer com as pessoas com Parkinson. Então, já está aí apresentado. Essa frase é uma frase que ela marcou muito para mim na época, quando eu estava começando, que é uma frase do Dr. Campos, inclusive no título do livro dele. A gente tem que tratar o Dr. Campos, não é essa. O diagnóstico, ele não tem importância. A importância é a pessoa ser ouvida e ser tratada dentro do que ela precisa, e não do que a própria patologia em si fala que pode ser genérico, porque cada indivíduo tem as suas expectativas, as suas ansiedades e as suas diferenças. E no sentido de reabilitar, para a pessoa poder retornar com atividades que ele gosta de fazer, que ele tenha prazer em fazer, ou até mesmo substituir por outras atividades. É a pessoa sair daquela dificuldade que a patologia está colocando e ali se reinventar, fazer uma nova forma, fazer novas coisas. Eu vou dar aqui uns exemplos práticos, que são coisas que são bem sucintas, mas que em cada uma delas a gente pode pensar em responsabilidades. A gente pode estar falando de várias outras coisas e junto com a pessoa e com o cuidador, estar achando novas maneiras, individualizando aquela necessidade da pessoa. A gente tem aí a questão da alimentação. Eu achei muito legal a questão dessa colher. Eu até queria ter trago o vídeo e não consegui, mas é uma colher que ajuda com tremor. E aí, como as pessoas conseguem achar soluções, então com uma garrafa pequena de pet, essas garrafas de água, você consegue prender uma colher e ter o efeito bem próximo daquela colher, que até onde eu sei ela não é produzida aqui no Brasil, e tem um valor elevado. Então, assim, a gente consegue ver com criatividade e com escudo e com insistência, em cima daquela demanda, achar alternativas que sejam práticas e que a gente possa estar fazendo junto com a pessoa. Tem aí os copos, né, que são... Você pega o copo comum, faz só uma abertura nele, faz um corte, dá um polimento para ele poder ter o encaixe, para você não ter que estar mudando muito a posição do copo na hora de beber. Então, ele entra no encaixe, no nariz, a pessoa não tem que fazer um movimento muito amplo com a cabeça. E são coisas, assim, que muitas vezes solucionam o problema e resolvem, assim, com muita simplicidade e facilidade. As tábuas de preparo de alimento, das pessoas que têm a dificuldade de estar segurando esse alimento de maneira bimanual, então, ela consegue, né, uma tábua com prédios inoxidáveis, preparada com esses aparatos, mas, de repente, o pão fica parado para você passar um pate, passar uma manteiga, uma maionese, o que for, cortar o alimento. São tábuas que, tem outro exemplo aí, que ela tem vários cultos, então você acha o local certo, porque você quer que o alimento fique preso e você vai estar achando ali a possibilidade de estar facilitando a sua vida ali numa situação do dia-a-dia que é bem simples. Os talheres também, quando a pessoa tem um pouco de vida pública para a pressão, que não é tanto o caso, mas também tem várias pessoas que, às vezes, facilitam, tá, o cabo LT. Ou você entortar a ponta, fazer um ângulo diferente, ou engrossar o cabo. O engrossador, às vezes, para a escrita também, com a ponta da caneta ser bem deslizante, que ela facilite para deslizar a esferográfica, que tenha mais facilidade para deslizar o papel. E aqui tem, junto, né, tem uma luva de peso que, quando a pessoa tem também associado o tremor, o peso da pulseira estabiliza o membro. Não, é uma coisa muito simples, né, um simples pregador, ele te dá um suporte muito maior para você estar segurando o lápis. Em pregada de roupa, você só vai conectar e você vai ter um suporte para estar segurando o lápis com muito mais facilidade. E são coisas que, disso aí, vai partindo e tem várias outras formas de fazer. Nós já vimos que a gente pensou várias vezes em adaptação para esse movimento, mas essa eu acho que é a melhor, porque ela já tem o cabo já mais anatômico e ela já ajuda o movimento, ela já faz o movimento da pessoa, é acessível, é um preço muito tranquilo. E o livro aqui tem várias opções, né, que a gente pode estar já ensinando uma engenharia aí pessoal, né. São maneiras simples também de ajudar o banho na engenharia, com buchas, com cabo alugado, ou com luvas, onde você coloca o sabão dentro da luva. Então, você já fica com o sabão dentro da luva, você vai molhando, vai passando, tá. Você pode, até quando às vezes fica muito grande, você pode cortar o sabonete. O guardou, o amigo já corta o sabonete de um tamanho menor. Ele tem aquela telinha ali onde você enfia o sabonete para a pessoa poder ter uma facilidade maior, o sabão não cair, ele não tem que ficar se sentindo instável na hora de fazer algum movimento. São práticas bem simples, né, que vão ajudando. O Tiago falou, até falando aqui, desculpa o Tiago, mas foi muito estraecedor, é muita coisa bacana, que você não vê que são, vão até se repetir aqui, mas são coisas simples que tem que estar sempre preparando, né, o ambiente. O ambiente onde a pessoa está atuando, principalmente o ambiente domiciliar, ele tem que ser aquele ambiente onde ele facilite toda a vida da pessoa, tá. Então, sem obstáculos, com segurança, né, tem as cadeiras de banho mais comuns, que são essas cadeiras fixas, tem as cadeiras também, que são as cadeiras higiênicas de roda, né, tem as elevações, elevações com barra para a pessoa se apoiar, para poder se levantar. E o mercado tem muito, muito, muito a oferecer nessas adaptações. E quando precise de alguma também diferente, a gente vai ver a necessidade do paciente e vai fazer a adaptação bem individualizada. Essas barras, né, conventosa, elas são bem interessantes, por quê? Porque você pode mudar elas de posição, se você vai para a casa de um filho, você pode levar ela para a casa de um filho, se você vai para um hotel, você pode levar ela para a barra para usar, porque às vezes no lugar onde você está indo não tem essa barra, tá. Hoje ela também se encontra no mercado com muita facilidade, um preço bem acessível, e tem elas de vários tamanhos e vários formatos. Você instala elas onde você tiver necessidade. Os tapetes são desderrapantes. Esses tapetes são muito importantes também, tá. Eles vendem eles já prontos, ou você compra também em lojas de piscina, de salva, de condomínio, que você corta no tamanho, de repente, no tamanho que você precise, tá. Mas eles ajudam bastante na estabilidade do banho, ou na saída do banho, então, assim, é muito interessante, principalmente o que tange à segurança na hora da higiene. Os relatos, assim, de acidentes no banheiro são bem grandes, então, assim, é um lugar onde as pessoas têm que focar muito nessa consciência de estar preocupado com a segurança dentro do banho, tá. A incidência de acidente no banheiro é muito grande. O banheiro e a cozinha são dois lugares muito perigosos, né. Então, assim, tudo que puder causar um acidente, e a pessoa evitar e estar atirando aquilo que tem o potencial da pessoa sofrer um tipo de acidente. A questão da barba, eu já tive, quando eu era jovem, eu era doido pra ter. Eu acho que ainda sou um pouco jovem, né, mas já sou avô de três, mas... eu era doido pra ter, mas eu nunca consegui fazer barba com esses aparelhos que irritavam muito a minha pele, irritavam muito, ele puxava os pelos. Eu não sei ainda, eu acho que eu vou ganhar um, né, mas dizem que esses novos agora são muito bons. Eles são à prova d'água, que você pode até doar no banho, você tá passando, né, então, assim, e é uma forma segura de fazer a barba. A gente tem até, a gente faz adaptação pra parede de barba convencional, a gente coloca pra prender na mão, mas eu acho que, assim, o mercado oferece, e também cair um preço que eu acho que as pessoas podem conseguir adquirir, e é bem seguro, tem um cabanatômico, e hoje já, essa tecnologia vai cada vez avançando mais, e as coisas vão ficando mais modernas e melhores. Uma outra coisa muito simples, né, que é um amplador, que é a questão de conseguir colocar um cordão, né, então é um cabinho, um aranque, que você passa por dentro da casa, pesca o botão e puxa, então, assim, se torna tranquilo, uma questão de que, às vezes, a pessoa não consegue colocar o botão, né, é uma adaptação bem simples, tem alguns que, talvez, a pessoa possa encontrar, mas é uma coisa que, até com criatividade, até o próprio cuidador, a própria pessoa pode colar e fazer, tá, é um aranque que você vai fazer, o botão, onde vai passar por dentro da casa, vai pescar o botão e puxar pra dentro da casa. Tem as calçadeiras com cabo alugado, então, se você tem um sapato, que, de repente, você estava falando de calçado, o que é que eu penso a respeito de calçado? A gente tem muito problema com calçado, não na questão do Parkinson, mas, assim, pacientes cruzam ópte, às vezes, que precisam ter uns calçados que tenham mais facilidade pra calçar. Então, assim, o calçado, quanto mais confortável no sentido de ficar fácil de colocar, onde ele seja mais elástico e abraça a velha do pé. A questão de ser confortável não pode ser largo, porque você ter uma marcha com calçado largo também é ruim. Ela estabiliza a marcha. Como ele falou, se ela tem uma sola que não oferece mais estabilidade, uma plataforma boa, é ruim. Então, se você consegue um sapato que seja mais elástico, hoje tem um sapato de vários materiais, onde você coloca o pé e parece que ele já encaixa dentro do pé. E, às vezes, o calcado é difícil, você, com uma calçadeira com um cavalo largo, você, por cima, você só encaixa dentro e coloca. É super fácil e super prático. Pra calçar meia, muitas pessoas acham complicado. Pra calçar meia é difícil, tem a questão de você ter que fazer um movimento, que, às vezes, é complicado, você tem que sentar adequadamente, você tem que fazer todo um processo. Então, com essa calçadeira de meia, que é um pedaço de polipropileno, com uma tira, você sentar, você encaixa a meia nele, joga no pé e puxa, e vai encaixar meia a meia e vai entrar no pé tranquilo. Não é vídeo, mas eu prometo que ainda vou conseguir fazer alguns vídeos, eu não tive problemas também pra fazer o vídeo, mas é bem simples e calça tranquilo, tranquilo, tranquilo. Os ganchos também, ou até mesmo garras, pra pessoa iniciar, pra vestir a calça, o short, a cueca, seja o que for, pra poder colocar lá no pé e ficar mais fácil, pra não ter movimentos muito amplos, ou risco de queda na hora que vai poder, tá desinclinando, pra poder colocar vestimenta. Aqui, de novo, só falando a questão da pulseira de peso, que ela ajuda em várias outras atividades, pra alimentação, pra você beber uma água, pra várias coisas. Então, você estabiliza o membro com o peso, tá? A gente vai ver qual que é o peso ideal, a gente vai experimentar. A gente vai ver se é 200 gramas, se é 100 gramas, se é mil quilos, tá? A gente vai fazendo os testes, a pessoa, muitas vezes, ela faz, eu não sei se sabe muito, então ela leva, usa uns dias, vê, eu não tô achando um pouco pesado. então a gente vai tirar um pouco, senão, ah, não, ainda tô... E a gente vai ajustando conforme a necessidade de cada um. Até porque a gente pensa que são vários tamanhos de braço, às vezes você põe mais pra cima, mais se aproximar, às vezes, estabiliza mais, se você coloca, às vezes pegando até um pouco, atravessando o polegar, ajuda mais, então isso a gente vai avaliando, e a pessoa vai dando a resposta pra gente. Ela tá melhor, não tá? A gente tem a questão dos marcadores, já que eu tava falando, né? Hoje tem, eu tô tentando ver se eu consigo uma coisa que seja assim, mais, mais tranquila, que é o laser, que eu já vi que é bem tranquilo, só falta eu achar o material certo pra poder colocar. Que a pessoa vai comprar uma bengala normal, e a gente vai só adaptar o laser. Mas eu quero achar um laser que seja compatível com isso tudo. já tem alguns que eu tô fazendo alguns testes, tá? Mas é uma coisa que ele tá falando de sangilamento aí, vai ajudar muito. E você pode antecipar esse laser, você vai calidar ele conforme o ajuste do fisioterapeuta, tá? Porque de onde vem as demandas, né? Falando nisso, de onde vem as demandas da pessoa com partos? É do fisioterapeuta principalmente. O fisioterapeuta ele tá identificando isso, ele tá assim, poxa, se eu conseguisse fazer isso, talvez melhoraria a marcha, ou talvez melhoraria pra ele se sentar, pra ele iniciar. Então, se essa demanda vai surgindo, aí a pessoa vem, a gente discute o caso, e a gente vai com tentativas, e é sempre assim, porque se existisse uma fórmula mágica, né? A pessoa vai dizer, não, ó, resolvi um problema desse, pode ir embora, tá tudo certo. Não, mas isso até inclusive pode que ao longo do tempo, pode mudar, pra melhor ou pra pior. Tá? Então a gente não pode falar assim, ah, não, agora tá resolvido, senão aparece um outro problema secundário, aí você vai ter que ver qual que é o custo-benefício, qual que é melhor, de qual que eu vou abrir mão, né? Onde vai ser melhor o tatuando? Então esse é um fisioterapeuta que identifica isso na avaliação dele, de toda a avaliação funcional, de força, de todos os aspectos na vida que a pessoa tá fazendo a atividade dela. São atividades que muitas vezes, são grupos de membros que são feitos em conjunto ou separadamente, que a pessoa tá avaliando, tá vendo o que é que tem pra poder tá melhorando a vida daquela pessoa, na atividade em si que ela tá querendo exercer, ou com o fisioterapeuta ela tá querendo explorar. Nunca esquecendo o que o Tiago falou, sempre com, tentando, escutar a pessoa que vai fazer, que isso não seja um sacrifício pra ela, que isso não seja um prazer, que se não for um prazer total, mas que seja uma coisa que ele consegue aos poucos, fazendo amizade, e indo, né? Você, quando a gente fala assim, a pessoa chega com uma orção, vai colocar uma orção, a pessoa já olha, mas não faz amizade, vai lá, começa aí uma conversa, porque ele sempre causa um impacto, o novo sempre é ruim, principalmente o novo que vai mudar alguma coisa na gente, a gente sempre tem um pé atrás e um pouco com medo, então a gente tem que se dar a oportunidade de experimentar, de ver o que aquilo pode mudar pra gente. O andador, geralmente, no caso do Marcos, o que tem sido mais indicado é o com rodinha na frente, que fica mais tranquilo pra ele poder estar empurrando, Porque eu tenho que levantar, fazer aquela questão de estar vencendo o obstáculo, com a rodinha ele já ajuda, que são um dos casos mais avançados, mas o auxílio da locomoção, ou a questão da caminhada visual, ou auditiva, que é bem legal, ela é avaliada o que vai ser mais adequado, qual o ambiente vai ser mais adequado. A gente pensa muito no ambiente domiciliar, porque o ambiente onde a pessoa se sente segura, onde ela dá a partida pra ir lá fora, ela sai de casa e vai pra casa. A gente tá melhorando e eu acho que a gente vai conseguir melhorar mais ainda na sociedade, a questão da acessibilidade, como uma coisa que não seja, nossa, que legal, não, ali tem acessibilidade, que seja uma coisa que não seja normal. É o normal, é o óbvio, é ter acessibilidade pra todas as pessoas. Outra coisa bem interessante também, que é a questão da rigidez, do sono, né, da pessoa, essa marca que coloca na cama, até mesmo que dá pra colocar ali uns porta-treco, né, colocar ali o controle, ou até mesmo uma coisa que a pessoa tá usando, uma revista que ela vai ler, é essa marca, que ela encaixa no quarto do colchão, pra pessoa poder mudar de, de recorto na cama. Pra auxiliar, né, a hora que ele vai levantar. É uma coisa simples, prática, e que ajuda muito pra pessoa mudar de posição ou até mesmo levantar. E, quando, assim, às vezes até quando é mais avançado, já no quarto mais avançado, é, mesmo a pessoa sendo casada, ela dorme numa cama de solteiro pra poder colocar nos dois lados a barba, pra poder fazer essa mudança com mais facilidade, e ter uma qualidade de sono melhor. Aqui a gente tá falando da acessibilidade, que eu falei anteriormente, né, que é o que a gente espera, e como o Tiago falou, na questão da acessibilidade, a gente tem muita preocupação com os tráculos, que são os riscos de queda, né. Nos ambientes regulares, tirar tudo que possa ter risco de queda, ou que possa, enfim, atrapalhar ambientes mais abertos, se tem um móvel ali que ele não vai estar na vida de ninguém, que ele saia dali e dê caminho pras pessoas passarem, principalmente a pessoa que tem uma necessidade daquele ambiente mais largo, né. Então, assim, mudar um ambiente pra ser um ambiente mais acessível, tranquilo, dentro de casa. Na rua, a gente ficar atento nas entradas de condomínio, nas entradas dos edifícios públicos particulares, hoje já tem uma lei, uma normatização da NBR 6050, 9050, que toda edificação tem que ser acessível. E quando você tem essa acessibilidade, você tem que atingir todas as pessoas, tá. Então, assim, a gente esbarra em algumas coisas e a gente, como é que pode, né, porque, vai atingir quem? Então, assim, eu parto do princípio, quando eu falo de acessibilidade, que você tem que pensar na pessoa mais grave. Um desado medular, tetraplégico, porque se você deu acessibilidade pra ele, as pessoas que estão vindo atrás de qualquer outro tipo de patologia, já estão inseridas nesse projeto. Então, se você parte do princípio da pessoa mais acometida, tá, você está dando acessibilidade aos outros. E aí, sem falar ainda nas pessoas com deficiência visual, auditiva e tudo mais. Né? Então, aí, a gente tem que pensar nisso, né, como uma coisa normal. De você, em todo o ambiente que a gente atua e que a gente quer pras pessoas que convivem com a gente, que ele tenha um mínimo de segurança e acessibilidade. E aqui, ó, é uma coisa assim que eu conversei, mas vamos colocar. Vamos, vamos colocar. É muito importante, é lógico que a gente tem que ver, isso é uma indicação, mas é uma segurança. Então, assim, eu já ouvi relatos de pacientes chegarem com a cabeça machucada por causa de queda e aqui tem, assim, um certo preconceito com isso. Mas, assim, eu tenho conhecimento e já vi algumas reportagens e algumas palestras e isso é muito normal lá fora. Na Europa, então, pessoas com Parkinson que já têm essa questão da segurança do equilíbrio, elas já usam preventivamente o capacete. É muito melhor usar o capacete porque tem uma cabeça rachada, né? Então, assim, é igual assim, eu sou motociclista, tá? Eu tive um acidente em 2013 que se eu não tivesse um capacete, com certeza, eu não estaria conversando com vocês. Eu atrapalhei um cachorro, então, assim, foi uma coisa assim. Então, assim, é obrigatório o capacete do motocicleta, hoje está sendo obrigatório para ciclistas também e bom que saiba que a gente tem que preservar a vida, a integridade da pessoa. Então, quando a gente pensa, o doutor Elisa falou, o Thiago falou, o praxo, ele é uma incógnita, ainda. Não se tem respostas que possam falar assim, nós vamos atuar desse jeito ou daquele jeito. Sendo que isso é uma coisa que, dentro da abordagem do técnico, ela é importante no sentido da discussão com o profissional que está indicando para a gente. porque eu acho que todas as pessoas envolvidas, a gente trabalhava com essa equipe multidisciplinar da usada, onde todas as pessoas envolvidas participavam das discussões. Porque isso enriquece muito. Lá dentro da minha oficina, na hora que eu estou pensando no material mais adequado, na forma mais adequada, qual o segmento que eu tenho que pegar naquele membro para poder estar analisando isso. Se eu tenho acesso a um vídeo daquele paciente fazendo uma marcha, eu vendo lá quanto vai ser a predisposição dessa marcha, mesmo eu não sendo um profissional para estar fazendo o diagnóstico ou interferindo no diagnóstico, no diagnóstico, eu tenho, assim, um elemento para me ajudar a achar a forma e o material mais adequado. Intervenções pequenas eu trouxe do começo, eu escutei a palestra da Michelle, escutei a palestra da Michelle, então, assim, hoje tem esses aparatos que são para cortar medicamento, para organizar para as pessoas, estava falando aí da questão da hora de tomar medicamento, então os organizadores, a pessoa andar, levar, então eu achei legal ilustrar, porque isso também é uma questão de segurança, você está bem medicado, está seguindo a risco que o seu médico, que o seu fisioterapeuta indicou para você, para que você tenha essa segurança de poder saber que aquilo vai estar interferindo na sua segurança. E, por fim, é, o preconceito que todos têm com a cadeira de rodas, mas tem uma hora que a cadeira de rodas às vezes é a melhor solução. Eu tive um problema, foi bem no carnaval agora desse ano, e que eu tive que vencer uma semana andando de cadeira de rodas. É uma experiência muito ruim na realidade nossa, então, você não tem rampa em calçada, as calçadas são todas inadequadas, mas, assim, eu não conseguiria fazer o que eu estava fazendo e continuar atuando se não fosse a cadeira de rodas. Eu tive que usar a cadeira de rodas para poder continuar fazendo as minhas atividades. Eu poderia ir para casa, voltar de casa, porque se fosse para eu, eu não conseguiria ter uma marcha, eu não conseguiria ter de outro jeito. Então, tem horas que, até mesmo para poder a pessoa, vão ter uma fadiga, vão ter um cansaço muito elevado, se ela vai andar a uma distância muito longa, se ela vai andar no shopping, a cadeira é muito mais confortável, é muito mais segura e vai dar mais prazer para aquela pessoa no sentido para poder aproveitar o passeio do que ela ter uma dificuldade ou um cansaço elevado. com a margem. É isso aí, gente. Está aí o meu contato. Espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa, mas, como eu falei, é muito amplo. É uma coisa assim que a gente trabalha, a gente que trabalha com adaptações, como ser otopédia, com órteis, com prótese, com adaptações de cadeira, a gente trabalha muito mais em cima da demanda do profissional que nos procura e com a dificuldade da pessoa que está ali na patologia necessitando muita intervenção da gente, tá? muito obrigada. É isso aí que eu vou checar aqui vários comentários de pessoas compartilhando essas adaptações, mas um deles é uma peixe frequente. A gente vai usar o que eu falei, porque eu não posso chegar numa poltrona que o camarada largue e vou cortar ou parafusar é então assim, a gente tem que dar uma olhada de qual o material que é o mais adequado, qual a melhor forma de fazer isso. Certo. Eu queria comentar, eu tive recentemente no Chile, teve história bonita no Chile, porque um usuário de cadeira de rodas que morava numa região rural tinha muito problema com a manutenção na cadeira de rodas, porque a roda devia ter branca. E daí ele começou então a procurar soluções para a cadeira de rodas. E foi em tudo, ele frequentava um centro de reabilitação lá de Santiago, no Chile. E no final, esse trabalho começou a ficar uma vez por semana compartilhando essas informações sobre como fazer a manutenção da cadeira de rodas. Começou a ser o coficina onde eles ofereciam essa manutenção e produziram um material muito bonito. Fizeram manual mesmo de como você fazer, como você escolher a sua cadeira de rodas, como você fazer manutenção da cadeira de rodas. vindo da iniciativa de uma pessoa, um usuário da cadeira de rodas. Como é importante esse compartilhamento, como é importante que as pessoas, o que você estava falando, tem. Cada adaptação vem de uma necessidade diferente, é a necessidade que cria a adaptação. Então, a necessidade das pessoas compartilharem nessas experiências para que a gente possa avançar. Então, eu postei no Facebook da Rede Amparo recentemente uma pessoa, o Parkinson, que contou, ele tem um pecador, que ele ganhou um alemão cumprido, mas um pecador de comida cumprido. E o alemão o visitou há muitos anos atrás e falou, eu te trouxe um, porque um dia você vai precisar. e ele nem sabia que ele tinha parques porque ele ganhou do alemão e ficou lá jogado. E ele fala que hoje é a salvação, que ele consegue pegar a terra moeda no chão com essa mãozinha. Então, a necessidade, quer dizer, o quanto é bom a gente poder compartilhar essas soluções, essas experiências, porque o recente presente que trabalha no desenvolvimento disso para que possa atingir o maior número de pessoas, às vezes, vem com a necessidade específica de uma pessoa ou vem com a solução específica para uma pessoa, ele pode melhorar isso e pode generalizar isso, pode ofertar isso em uma escala maior. Sim, com certeza. Essa é a importância. Queria aproveitar também a sua teja para falar dessa questão desse preconceito que nós temos tanto em relação ao da dor quanto à cadeira de rodas, como a gente e o capacete. Eu vou até postar também na rede Aparo, no Congresso Mundial, o último Congresso Mundial de Partos que foi no Canadá, uma das pessoas que estava falando era uma senhora que tinha história de várias quedas e que estava com o capacete no Congresso e andava pelo Congresso com o capacete. A gente vê também joelheira para esses pacientes que tem crise e caem para frente e que machucam frequentemente os joelhos com uso de joelheiras. Então, é claro o que a gente quer. Primeiro, prevenir a queda, a gente quer que as pessoas não caiam, a gente quer também manter a marcha toda a vida, mas, quando começa a envolver risco, quando começa a envolver, por exemplo, o risco de uma fratura no cunho, de uma fratura no quadril ou o mesmo de um hematoma na cabeça porque caiu e bateu a cabeça, nós temos também o caso que a gente acompanhou lá na Associação da Cibat de fraturas no nariz, de esponjela, vai para frente, fratura no nariz. Então, o quanto a gente tem que também abrir o espaço para flexibilizar as nossas atitudes e poder acolher essas funções, porque depende também de você quebrar os seus preconceitos, e acolher essas soluções para conseguir conviver melhor com essas imitações. Então, é muito frequente que a gente veja uma resistência, por exemplo, à cadeira de rodas e, na verdade, isso acaba limitando a pessoa porque se ela tem uma cadeira de rodas adequada, boa, ela sai mais vezes de casa. Agora, se não tem a cadeira de rodas, é muito difícil a marcha, trava demais, o que acontece? Ela começa a não sair de casa, então, a dificuldade para aceitar essa condição acaba sendo uma barreira, acaba sendo um fator que isola a pessoa. Então, acho que você lembra muito bem disso, nesse sentido, de que, realmente, é muito importante que a gente acolha essas modificações no dia a dia e aceite o novo, aceite que as modificações estão aí para que possam melhorar o dia a dia ou apontuar, muitas vezes, vai delegando, se o senhor se feste sozinho, abre e visto, só não apontou. então, como uma solução simples, pode, de fato, tornar a pessoa independente, porque o que eu sinto fala, se precisa de uma outra pessoa para apontuar, isso significa que, de alguma forma, você já está dependendo de uma outra pessoa, de uma outra pessoa. Ah, é só para apontuar? É só para apontuar, se a pessoa tiver saído para fazer uma compra, você vai ficar com a camisa sem apontuar até essa pessoa voltar. Então, o quanto é importante a gente conseguir encontrar essas plantações. Eu acho que aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura muito sólida, mas é muito importante que a gente acolha e que a gente apoie quem está de 5 ou 8 nessa área. Para concluir, então, essa questão até que você está lembrando bem, aí, eu poderia ter colocado aqui nos casos, senão a gente fica tudo o dia inteiro falando, eu quis assim, dar umas pinceladas e lembrando, igual você falou da cadeira, a cadeira de rodas ela é indicada para um profissional. Ele vai falar que é uma cadeira que é mais adequada se ela é monobloco, se ela é XX, se ela é reclinável, se ela não é, se ele quer grau na roda, se é uma cadeira esportiva, se é uma cadeira para competição. Então, assim, como se indica qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de medicamento, seja lá o que for, é uma indicação do profissional na área de fisioterapia que tem que indicar isso, a begala mais adequada, se é uma de antebraço, se é só uma amuleta, tá? Então, não é chegar a ver se é você nessa cadeira e comprar na internet. Muitas vezes, a pessoa, eu gosto de citar um exemplo, a pessoa mora na zona rural e chega lá querendo uma cadeira de rodas e ele quer comprar uma Ferrari. Você, Ferrari não mora na zona rural, você vai comprar uma Ferrari para gastar um dinheirão danado e não vai ter que comprar um 4x4, você tem que comprar uma cadeira robusta, uma cadeira... Sabe, então é isso, você tem que analisar o que vocês fazem, o que a gente faz sempre, né? Qual a expectativa daquela pessoa? O que ela faz? Onde que ela vai? Como é que o ambiente do auxiliar? Você falou, como é que é o acesso? Ele tem que deixar a cadeira embaixo? Ele tem alguém... Então, assim, são muitas coisas, não é simplesmente pegar uma, pegar o mandador, a pessoa vai na casa do médico, vai na internet, quando chegou, tem pronto. O que eu vou fazer? Eu acho que outra área também do Brasil que a gente precisava expandir e dar mais atenção são mesmo as adaptações para as atividades laborais, para quem continua trabalhando. Então, por exemplo, eu vejo, entre as pessoas com parte que a gente convive, muitas mulheres que complementavam a renta familiar, por exemplo, fazendo bolo para fora, fazendo salgadinho para fora, que por causa das dificuldades manuais, deixaram de fazer. E não existe, né? No mercado, há adaptações para essas atividades mais específicas, para essas atividades mais específicas. Também, a gente sabe que hoje, por exemplo, o impacto da internet, das redes sociais é muito importante. Então, adaptações também para que essa pessoa continue conseguindo operar o telefone, consiga operar o teclado, para que ela consiga se manter comunicativa, para que ela consiga continuar participando. Então, essa área no Brasil a gente ainda tem muita carência, porque está aí. O que tem não é desenvolvido no Brasil, é muito caro. Então, o acesso é restrito a um poucos. É muito importante que a gente consiga desenvolver isso também no Brasil, para que a gente possa reduzir os custos para conseguir distribuir em larga escala. Então, a gente fica na dependência desses produtos importados que, infelizmente, na nossa realidade, têm acesso muito restrito. bem isso mesmo, a gente poder estar focado. E só reiterando, e para encerrar também, o que eu tenho a dizer assim, a espelha de adaptação é que, mais uma vez, não existe adaptação perfeita. Existe adaptação mais elaborada, em conjunto, entre as pessoas envolvidas. Muitas vezes, a gente falou aqui no próprio slide, mas, às vezes, aquela adaptação para o cuidador, para o marido, para a esposa, incomoda muito. A gente tem que agir em cima daquilo, porque tem que ter harmonia, como o Tiago falou aqui, a coisa tem que ser harmônica, para todo mundo estar dentro, imbuído naquela questão de melhorar a qualidade de vida de todos. Porque, já aconteceu, eu vi várias formas de adaptações, que você só favorece também, só vê o lado do paciente, da pessoa com patologia, e prejudica, muito o companheiro ou a companheira, a gente tem que pensar nas questões onde eles estão incluídos nisso aí, para que a coisa seja harmônica, e que haja essa questão da pessoa estar interagindo, estar andando junto, que é o sentido da pessoa estar sendo cuidada de uma forma caridosa, e não uma arbitraria. Muito obrigada. Eu é que agradeço, estamos às horas, espero que vocês precisarem, e espero voltar mais vezes com alguma novidade. com amigos da Rede Amparo, a respeito de todos os nossos problemas técnicos, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar as nossas palestras, e caso não tenham conseguido, em breve nós já estaremos no nosso site, no site da Rede Amparo, www.tabotabotabro.com.br, www.plp.uspe.br, e você vai poder assistir quantas vezes você quiser, tudo de uma vez só, ou aos pouquinhos, então aguarde que elas ficarem disponíveis no nosso site. Até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma